Olá meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês, vídeo aqui rapidinho explicando quando é que a gente sai da pool de Ethereum e vai pra NiceHash Tem muita gente aí que não entende, eu acho que agora é uma oportunidade muito boa pra eu mostrar Vou pro computador, esse vídeo vai ser curtinho, então ó, você que for dar like, dá like já, se inscreve no canal E vamos ao, quando que a gente troca? Sai da NiceHash e vai pra pool, e quando a gente sai da pool e vai pra NiceHash, vamos lá Bom meus amigos, eu vou começar já mostrando o site, WhatToMine, que eu sempre falo O endereço você já sabe né, sempre tô falando dele, vou dar um zoom aqui ó WhatToMine.com Só que muita gente não sabe, já comentei em algum outro vídeo Que você em vez de ver aqui GPU, selecionar a placa que você quer pra ver quanto que ela tá minerando Você pode ir lá no cantinho, observa que tem uma aba escrito lá ó, GPUs, é só clicar Ela aparece em várias placas de vídeo que o pessoal tá minerando, usando elas E logo do lado, dá o valor correspondente Vamos pegar aqui a RTX 3090 Olha quanto que ela tá fazendo no momento Esse valor aqui é um valor médio, tá gente, em 24 horas Mas agora, em Ethereum, uma pool de Ethereum, estaria dando aproximadamente, aqui do lado, 12 dólares e 41 Vocês perceberam que aumentou bastante agora? Tá bombando o Ethereum Já na NiceHash, 10 dólares Então, o momento é o que? Minerarmos pela pool de Ethereum Só que tem um detalhe Tem pessoas que tem pouco poder de mineração Então, se ele conseguir minerar rapidamente Conseguir esse valor de Ethereum numa pool e vender Ele vai fazer um ótimo negócio Vai ganhar 12 dólares aí No período Ou seja, em 24 horas Só que no período ele não vai conseguir 12 Mas ele vai conseguir a porcentagem correspondente aos 12 dólares Se ele minerar pela NiceHash Aí você vai falar Ah, não vou minerar pela NiceHash Porque tá pagando menos Realmente Em 24 horas Você vai ganhar menos Só que Esse site Ele dá o valor No momento Então, quem tem muito poder de mineração Vai conseguir os 12 dólares Quem tem pouco poder de mineração Não vai conseguir esses 12 dólares Aí ele fala assim Ah, vou minerar pela pool Errado Vai pra NiceHash Por quê? Aproveitando Dá pra você perceber aqui Que tem várias placas Já comentei Então, muita gente fala Ah, quanto que minera tal placa? Tem várias aqui RTX-1080 As 6.800 As RTX-3070 Eu tenho uma dessas Aí eu vou falar assim Ah, vou minerar agora na pool? Não Eu tô na NiceHash Eu vou explicar por quê Enfim Aí você rola essa página aí Que você vai ver Nessa aba GPUs Então, vamos lá Na Binance Pra ter uma ideia Pra vocês verem aí Deixa eu virar aqui Binance Pronto Aqui na Binance Como é que a gente vai ter essa ideia? Você pode vir aqui Vou mostrar o caminho Trade Clássico Quando você Clica nessa opção Aqui do lado Mostra um monte de moedas Correspondentes A moeda que você quer No caso O dólar Vamos colocar aqui dólar Você percebe que tem Bitcoin BTC E outras moedas Observa aqui O BTC E o Ethereum Compara em dólar Olha quanto que ele Até na abertura Eu falo abertura de um pregão É igual uma bolsa de valores Olha quanto que ele valorizou 0,65% Olha quanto que o Ethereum valorizou 6% Então Significa o que? Que o meu Ethereum Ele teve uma valorização Maior do que o Bitcoin Como a NiceHash Ela paga Nós mineramos Pela Pela moeda Que a nossa placa de vídeo Dá pra minerar No caso é o Ethereum E ele nos paga Em Bitcoin Então É vantagem Quando acontece isso Porcentagem de Bitcoin Menor Do que a porcentagem de Ethereum Você vai pra NiceHash É o que eu acabei Acabei não Já fiz isso há algum tempo Mas resolvi gravar o vídeo Vamos lá na NiceHash NiceHash Olha quanto tá pagando 16 dólares Normalmente Essas placas aqui Na NiceHash Ela minera Daria uns 10 dólares E olha lá Olha qual é o valor Que tá dando aí por dia 16 dólares É claro que Em 24 horas Eu vou perder Em relação a Pool Só que a NiceHash Paga de 4 em 4 horas Então Se Essa porcentagem Permanecer Por bastante tempo Eu vou ganhar Mais Mineirando Pela NiceHash Porque ela me paga Em Bitcoin Do que Eu minerar na Pool De Ethereum É isso que muita gente Não entende Às vezes eu falo Nos vídeos E tal E não Talvez eu não seja Tão explicativo Como estou sendo agora Mostrando a porcentagem Essa variação E você pode ver também Em outras pools Vamos lá na Brasilex Eu guardo a Brasilex Só pra isso Não Eu já gostei da Brasilex Muito tempo Mas Claro A gente aproveita Dessas plataformas Todas que a gente Acaba lidando com elas Aqui na Brasilex Olha quanto que está lá O BTC Em relação ao Ethereum Mesma coisa Bitcoin Porcentagem aqui na Brasilex 2% de subida Ethereum 6% Caiu agora Porque estava Quase chegou a 12 mil reais O Ethereum Então 6% Quando eu vejo isso O que eu faço? Vou direto para NiceHash E aí eu consigo Em poucas horas Absorver o máximo Ou seja Eu estou trocando O meu Ethereum NiceHash está minerando O que lá? Dag Hashimoto Isso significa o que? Ethereum Dag Hashimoto é o Ethereum Está minerando Ethereum Aqui pela Lowmine A NiceHash está fazendo Uma pressão bem pesada Com o Fênix O Fênix Então ela está Dando muito erro Enfim Ela está pegando pesado Porque ela quer que todo mundo Use o tal do Scaveitor Só que quem tem placa MD Não tem Scaveitor ainda Então Mas enfim Então está NB Mining está legal Está indo bem A S-A-Low Mining também Então A gente minera aí Se aproveita Do que temos disponível Disponível para minerar Então gente É isso aí Facinho Você tem pouco poder de mineração Percebeu essa variação De porcentagem Usa as plataformas A Binance A Brasilex Mercado Bitcoin Vê essa Porcentagem Essa porcentagem Se ficou Menor para o Bitcoin Bitcoin aqui Não está mudando Ethereum Subiu muito Vai para a NiceHash Que você vai fazer Um melhor negócio Você vai faturar Porque Logo depois Você sabe o que vai acontecer O Bitcoin Vai querer ficar Porque está todo mundo Correndo aqui Para as moedas Que estão valorizando Todo mundo vendendo lá Investindo aqui E se aproveitando Da subida Logo logo O Bitcoin Vai começar a subir E aí O Ethereum vai cair Em relação A porcentagem De valorização O que você faz Se você já minera Pela pool Já sabe o esquema De minerar por pool De Ethereum Aí você sai Da NiceHash E volta para pool E aí você vai fazer Bons negócios Tá bom gente Muito obrigado a todos Quem ainda não se inscreveu No canal Se inscreve Dá like Deixe comentário E aproveitando Vem Páscoa aí Uma ótima Páscoa Para todos E aproveita gente Quem tiver Quem quiser Tem contas a pagar Para o próximo mês Aproveita a alta Do Ethereum Vende pouquinho Não vende muito não Porque Sinceramente gente Está bom demais Vou ver se no próximo vídeo Ah não vou falar O que vai ir no próximo vídeo não Ativa o sino de notificações Para você acompanhar aí No próximo vídeo E ó Bitcoin vai subir gente Guarda um pouquinho Vende um pouquinho E até o próximo vídeo Tchau